Mas agora galera, deixa eu mostrar o que tem aqui dentro Mano, o que tem aqui dentro, vocês vão ficar de cara no que dá de fazer dentro do Minecraft Com as Campfire galera, que é este item aqui lindo pra caramba Sério, quando eu entrar ali, vocês vão ficar tipo What the fuck? Bom, vamos lá entrar em 5, 4, 3, 2, 1 E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui em um vídeo muito especial Porque eu vou mostrar pra vocês uma das coisas que foi adicionada dentro do Minecraft Que foi a Campfire, ou seja, o nome dela é... Esqueci realmente qual é o nome dela em português É Campfire galera, é fogueira Enfim, olha só, se eu estiver muito divagando nesse vídeo Ou estiver meio abafado Galera, eu tô com um problema de ansiedade faz alguns anos E voltou isso daqui novamente pra mim Então eu tô muito mal Mas eu vou continuar gravando os vídeos pra vocês Porque não pode faltar Mas quem quiser saber mais Me segue aí no Twitter que eu lá expliquei o que tá acontecendo comigo Não é nada demais É só ansiedade Que veio junto com a depressão quando eu tive em 2018 Quando eu tive não, ainda tenho Mas isso daí não é papo pra um vídeo muito feliz E vamos que vamos para o vídeo Bom, enfim galera, todo mundo sabe que foi adicionado a Campfire no Minecraft Que é este item aqui Tá? É este item aqui Como é que a gente faz esses pequenos itens Esse pequeno item que se chama Campfire Eu não faço ideia Eu não tô nem zoando Eu não tô nem zoando Eu queria tá zoando Tá? Eu realmente queria tá zoando Mas eu não sei como é que se faz Ah tá, com madeira Bom, agora eu sei como é que se faz Três madeira aqui Deixa eu ver Ah... Tá aqui Eu coloco aqui em cima Aí depois isso aqui E aqui Ah, não é? É com madeira Sem ser processada Ah, faz sentido, né? Até porque ali não é processada, né? Isso que sim Bom, mas enfim A gente faz aqui Coloca uns sticks aqui Uns pauzinhos aqui E tá pronto a nossa Campfire Eu gosto dela porque ela já vem ligada, né galera? O bom é que se eu não me engano Ela não desliga na chuva Vamos tentar Water Ah, vamos colocar Thunder, né? Com chuva aqui e tudo mais Deixa eu ver se uma delas vai apagar Eu acho que não Eu acho que a Campfire Ela não apaga durante a noite O que é muito bom Né? Caraca A noite não, né? De noite Ó Ju Ó Stux Quando tá chovendo Então é isso Ela não Ela não Não apaga quando tá chovendo Mas uma das coisas que a gente pode fazer com ela, galera É o seguinte Time set day Não é bem isso, tá galera? Mas é Apagar o fogo dela De um modo não convencional Que é dessa forma aqui, ó galera Tá vendo? A gente consegue sim Apagar o fogo Da nossa Campfire Deixa eu mostrar pra vocês novamente Aqui ó Coloquei água Ela apaga, galera E ela tem esse meio que Um design muito bonito E com esse design, galera A gente consegue fazer muita coisa Uma muita coisa no Minecraft Como eu vou mostrar pra vocês aqui Nesse vídeo Algumas coisas que vocês podem estar criando Com a Campfire Dentro do Minecraft, galera Galera E que eu acho muito legal Vai ser divertido Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo E uma delas, galera É literalmente fazer uma cabaninha Uma cabaninha Fazer isso daqui E depois colocar E depois colocar Algumas logs, galera Ou seja, madeira Aqui desse lado Justamente pra aparecer Um lugar Onde que a pessoa Fica sentada Pra conversar Olha só Só isso daqui Só isso daqui Que eu já coloquei, galera Já deixa o seu Minecraft Muito mais bonitinho Se tu quiser fazer uma coisa Mais graciosa ainda Tu pode fazer Isso daqui Olha só que lindo, galera Mano O Minecraft agora Com esses itens novos Que ele tá colocando Tá ficando muito bonito Tá ficando muito bonito E dá de fazer umas coisinhas legal No seu Minecraft Imagina tu Numa série Dentro disso daqui A tua casa É literalmente isso daqui Vamos ver se funciona Vamos ver se funciona Deixa eu dar um night aqui Deixa eu dar aquela dormidinha E vamos ver Pra onde que a gente vai nascer Deixa eu ver Ó, a gente nasce aqui Da hora, velho Não, não, não Vale a pena, galera Mano, fica muito bonitinho Bom, outra coisa Que a gente pode fazer também Juntamente com a Campfire, galera São pontes O que estuque? Sério? Ponte? Dá de fazer? Tá mentindo pra mim, né Estuquezinho Não, maluco do céu Eu não tô mentindo pra você não, galera Olha isso daqui Vou fazer aqui a nossa A nossa ponte, galera Ó, dessa forma aqui, tá? Vou fazer assim Dessa forma A gente pode colocar assim até aqui Ok? De novo, coloca até aqui E depois vai apagando Tá? Vai apagando Sim Vai apagando Por quê, galera? Porque uma ponte pegando fogo Não funciona, né, galera? Não existe uma ponte pegando fogo E olha essa ponte aqui, galera Mano, para Vai dizer que não fica bonito Vai dizer que não fica bonito Cara, se tu disser que isso aqui não fica bonito Galera, tá mentindo, mano Tá mentindo pra mim Tá mentindo pro seu amiguinho Galera, olha isso aqui Que bonitinho que fica essa ponte, galera E claro que Dá de fazer uma ponte de 2x2 3x3 Saca? Dá de inventar pra caramba Com isso daqui, galera Peraí Como é que eu ligo A campfire assim? Ah! Que louco Não sabia Bom, vamos para a nossa próxima Galera, que a gente pode fazer Um quebradinho Um sobradinho É um quebradinho É um sobradinho É um quebradinho Eu não sei Mas enfim, galera Como a campfire de baixo Parece Digamos que Um telhado, né? Um telhado com madeira Olha só que louco Que fica essa casinha E essa casinha aqui, galera Eu fiz com o composter, né? O Compositor Eu não sei Não é compositor É o composter E aqui Olha que louco Eu fiz com o trapdoor, galera Mano Eita, pega! Deixa eu sair daqui Cara, olha isso Ficou muito legal, né? Ficou muito bacana Mas muito bacana mesmo Eu gostei Eu gostei Principalmente da casinha Desse modelo aqui de composter Ficou muito legal E olha só que bonito Em cima fica Ficou muito legal, galera Parece que fica feio Mas não Fica realmente bonito Vamos para o nosso próximo, galera Que é esse daqui Acho que todo mundo Já meio que conhece, galera Que são A Como é que se chama isso aqui, ó? Uma campfire É uma lareira Tem como fazer uma lareira No seu jogo Ah, mas Stokes A fumaça não vai até em cima Vamos supor que isso daqui É uma lareira, galera E aqui em cima É mais ou menos O fechamento da sua casa Saca? Tipo, aqui é o telhado da casa E aqui tá a lareira Vendo por cima Tá vendo? Aí a lareira fica assim, ó Vamos supor que aqui tem um telhadinho E tudo mais, sabe? Aí fica dessa forma aqui Só que Se tu quer realmente Que ela apareça funcional Você vai ter que gastar Infelizmente Um pouquinho mais de material, né, galera? Colocando mais uma aqui em cima E olha que legal A gente vendo Isso daqui Fica muito legal, galera Fica muito legal Eu particularmente gosto Pra caramba disso aqui Eu acho que fica bem bonito Dá de ver de longe Assim, uma casinha Com uma lareira funcional, galera Ela literalmente funciona, mano Então vale muito a pena, galera Vale muito a pena mesmo E agora Deixa eu mostrar Essa parte aqui pra vocês Isso daqui eu gostei Tá? Isso daqui eu gostei Vamos supor que tu quer fazer um mapa Muito mais criativo Com fumaça saindo assim De um vulcão Ou de algum lugar Onde que tu precisa Que saia fumaça Eita, pega Você só vem aqui, ó, galera Vem aqui embaixo Coloca um Um feno, né Esse feno aqui E depois coloca Aqui em cima Vamos colocar aqui embaixo também, ó Bastante É... Bastante É... Campfire, galera Pra deixar bem bonito E olha só O que que acontece, galera Olha isso aqui Que incrível, mano Cara Esse novo item Essa Campfire Tá de fazer tanta coisa No nosso Minecraft Uma tanta coisa E olha só o barulho Deixa um barulho Tipo de queimando, sabe Então se tu fazer um Um... Um vulcão, cara Nossa Mano, vai dar muito massa O seu vulcão, cara Vai dar muito massa Deixa eu fazer um teste aqui, ó Como que é As partículas disso aqui Porque dizem que dá lag, né Dizem que dá lag Pra caramba A... A Campfire Vamos ver aqui Vamos testar Deixa eu ver Olha só o tanto de Campfire Que a gente tem aqui Deixa eu ver Se dá algum lag aqui 228 Pass 186 200 Ah, é Não, não dá tanto lag Eu acho que só se tu colocar demais Ou se tu tiver um PC Realmente ruimzinho Ele acaba fazendo Alguma alteração No seu jogo em si Mas agora, galera Deixa eu mostrar O que tem aqui dentro Mano O que tem aqui dentro Vocês vão ficar de cara No que dá de fazer Dentro do Minecraft Com as Campfire, galera Que é este item aqui Lindo pra caramba Sério Quando eu entrar ali Vocês vão ficar tipo What the fuck Bom, vamos lá Entrar aí 5, 4, 3, 2, 1 Seja muito bem-vindo, galera A uma sauna Sem dar de fazer Uma sauna Dentro do Minecraft Eu não acredito Cara, olha isso aqui Não, agora vai ser legal Agora vai ser legal O tanto de coisa Que tu consegue fazer Dentro do Minecraft, galera É gigante, mano Mas gigante mesmo É muita coisa divertida Que dá de fazer com o jogo Eu acho que A Campfire E esses outros itens Só veio pra agregar Dentro do Minecraft Eu sei, eu sei Eu reclamava muito Da versão 1.14 Mas agora Ela está incrível, galera E eu tô curtindo Pra caramba Ela Comente aí nos comentários O que vocês acharam Da nova versão Do Minecraft Se vocês gostaram Ou se vocês não gostaram Galera, comente aí Nos comentários Ok, galera Eu quero saber de você Comente aqui Eu gostei da nova versão Do Minecraft Ou eu não gostei Da nova versão Do Minecraft Muito obrigado, meu querido Então agora Não se esqueça Abrair o vídeo Deixe seu like Comentário favorito E tchau E tchau